Olá queridos irmãos, irmãs, que a paz esteja com todos vocês, amém. Irmãos, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, do capítulo 1 ao 150. E hoje, faremos as leituras dos Salmos 40 e 41. E o que representa os Salmos 40? Conheça essa passagem bíblica completa. Vejam. O Salmo 40 é a sua mensagem. Quando rezamos com fé, ainda é necessário que a paciência ande lado a lado com o poder da nossa fé. Esperar em Deus com sabedoria. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 40. Salmos 40. 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, E ouviu o meu clamor. 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. 3. E pôs um novo cântico na minha boca, Um hino ao nosso Deus, com muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. 4. Bem-aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, e se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, o holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. 7. Então disse, desde que venho, ou no rolo do livro de mim está escrito. 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, o sim, a tua lei está dentro do meu coração. 9. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. 10. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, ou apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 11. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, ou guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. 13. Digna-te, Senhor, livrar-me, o Senhor, apressa-te em meu auxílio. 14. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. 15. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, Zá. 16. Folguem e alegrem-se em te os que te buscam, e digam constantemente os que amam a tua salvação, desmagnificado seja o Senhor. 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. 18. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, ou não te detenhas, ó meu Deus. 18. E assim fechamos as leituras dos Salmos 40. 19. E seguiremos para leituras dos Salmos 41. 20. Leituras das orações dos Salmos 41. 21. O que representa os Salmos 41? 21. Vejamos. 22. O Salmo 41 é um Salmo de lamentação, ou mais, como começa e termina com louvores, pode ser também chamado de Salmo de louvor, de Davi para o Senhor. 23. Em última análise, mostra a vitória de Jesus, o Salvador, sobre seus inimigos que o desejavam mal, especialmente o seu maior inimigo, Satanás. As pessoas também perguntam. 23. O que quer dizer Isaías 41? 24. Resultado de imagem para o que representa o Salmo 41 na Bíblia. 24. Neste capítulo de Isaías 41, o estudo é tratado de uma denúncia do Senhor Deus contra as nações e seus falsos ídolos. 25. Afinal, não faz o menor sentido confiar em deuses que não falam, escutam, construíram algo ou sabem o que vai acontecer daqui para a frente. 25. E sendo assim, seguimos para leituras dos Salmos 41. 26. Salmos 41. 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. 26. O Senhor o livrará, e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 27. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. 28. Dizia eu, o Senhor, tem piedade de mim, ou sar a minha alma, porque pequei contra ti. 29. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome? 30. E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, por saindo para fora, é disso que fala. 31. Todos os que me odeiam murmuram alma contra mim, contra mim imaginam o mal, dizendo. 32. Uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. 33. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. 34. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. 35. Por isto conheço eu que tu me favoreces, em que o meu inimigo não triunfa de mim. 36. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 40 e 41. Pessoal, as pessoas estão muito felizes, com o bom trabalho dessa obra, em prol das pessoas que vivem em algum momento de aflições. 13. Então ajudem a este trabalho crescer ainda mais, e ter credibilidades, então continue seguindo aqui no TikTok. 14. E acessem o canal no Youtube e se inscreva, e assim, possamos ajudar muito mais pessoas, que estão vivendo momentos de aflições, e vamos trazer até elas, através destas orações, aberturas de todos os seus caminhos, e as proteções divinas em suas vidas, e amém. 15. Fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.